Música 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 Nós, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, temos hoje a grande alegria, a grande graça de recebermos a visita de Nossa Senhora Aparecida. É Nossa Senhora Aparecida que visita Nossa Senhora do Rosário. É um motivo de muita alegria, de muita graça e de muita bênção para nós. Desejo, como já falei na homilia, que esta visita seja para nós hoje. A atualização do casamento em Caná da Galileia. Para que Nossa Senhora faça o milagre de transformar aquilo que precisa ser transformado na vida desta igreja, na vida desta paróquia. Para que possamos seguir na verdade, na autenticidade, na coerência, o Seu Filho Jesus. Conforme propõe hoje a nós o Evangelho. Música Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe a todos. Acolha a todos nós como filhos paroquianos e paroquianas. Derrame sobre nós e os nossos as Suas graças e as Suas bênçãos. E tenhamos com ela e por meio dela, do Seu Filho Jesus, toda a graça, toda a paz e toda a bênção, hoje e sempre. Amém. 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 Tchau.